Música Agora eu quero chamar uma das artistas mais talentosas que eu conheço. Cantando, compondo, ela é excepcional, ela é realmente fantástica. Eu tenho a honra de te ver, Ana Carolina. Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra ver você aqui, é verdade. Sabe, faz muito tempo que eu peço atenção nas suas músicas, em tudo que você faz, enfim. Faz tempo que eu quero saber em qual palco, em cada emoção, em cada música, a minha rua vai encostar na sua. Aqui é lá. E aí, olha lá. Eu quero ir te levar, eu quero ir te levar, eu quero ir te levar. Eu quero ir te levar, eu quero ir te levar, eu quero ir te levar. Eu quero ir te levar, eu quero ir te levar. Eu quero ir te levar, eu quero ir te levar. Eu quero ir te levar, eu quero ir te levar. Meu caminho é meio perdido, mas que perder seja o melhor desse mundo. Agora não vou mais mudar, minha procura por si só já era o que eu queria achar. Quando você chama meu nome, eu que também não seria um som. Pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na rua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na rua. Saiba que pode você chegar, mesmo se eu perder o rumo. Saiba que pode você chegar, mesmo se eu perder o rumo. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na rua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na rua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na rua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na rua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na rua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na rua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na rua. Peça alguém pra me contar de seu dia, a noite é seu e eu queria só saber, como vai você, que já loificou a minha vida. A razão da minha paz já lhe esquecia, não sei se gosto mais de mim ou de você. A razão da minha paz já lhe esquecia, não sei se gosto mais de mim ou de você. A razão da minha paz já lhe esquecia, não sei se gosto mais de mim ou de você. Música 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 Música